Bom, no episódio de hoje do Guerra, nós temos que ficar mais forte, certo? No primeiro episódio eu já comecei muito bem, que eu fiz um modo Mokuton. Aí eu comecei a estudar o modo pra ver o que eu mais poderia fazer. E bom, rapaziada, isso aqui no Naruto Craft, pra quem não lembra, são todos os modos que tem, tá ligado? Hine Sharingan, Yesin, se grafita, só que é muito difícil. Tem outros modos também, tipo, um bagulho que seria muito interessante pra eu fazer, por eu já ter o item, seria o MK. MK, hum, o MK seria bom de fazer, cara, muito, muito bom mesmo, véi. Tipo, o MK eu preciso do Manto da Kurama e Super Chakra, aí ele vem pro MK2. E se eu não me engano, eu acho que ele evolui pro Rikudô. Também tem outro modo que eu posso fazer, hoje. Eu já tenho um Mokuton, certo? Se eu juntar os Super Chakras que eu tenho, eu faço um Mil Mãos. Cara, fazia muito tempo, eu sinto saudade de literalmente estudar uma Adam, véi, que essa aqui eu tô tendo que estudar. Por exemplo, um negócio que eu tô vendo, o Mil Mãos, ele já dá força 9, resistência 4 e regen 5. Resumo, o Mil Mãos já é muito melhor e muito mais eficiente do que o Ruxá em um Tensei Gun, que é força 8, resistência 4 e Spit 5. Porque após o Mil Mãos, cara e eu que só tem um modo que vai superar ele, que é o Hine Gun, que supera ele tendo força 9, enquanto ele tem força 8. Que é o nosso querido Hine Sharingan, mano, com força 10. Mas o Mil Mãos, acima do, acima, literalmente, acima do Mil Mãos, cara, é só esse modo, mano. Comparado ao Mil Mãos, eu acho que tem tipo, o Suzano. Por exemplo, a gente vai ter que agora ir com outro critério, o Health Bush, 29 no Suzano. Então o Suzano tem 29 de vida. O Mil Mãos também tem 29. O Hine Gun também tem 29. O Tensei Gun também tem 29. Acho que é de uma perceber, né? Acima dele é pouca coisa, só o Hine Sharingan. Qualquer outro modo nem se fala, então tem outros também. Tem o Karma, só que eu acho que também é bucha pro Mil Mãos, tá ligado? Tem muito modo, só que eu acho que eles são muito buchas pro Mil Mãos. Então dá pra eu focar em fazer o Mil Mãos, pegar a coisa reserva, usar o Mil Mãos por enquanto. Com o poder do Mil Mãos, farmar todas as bijus e farmar todo mundo. Matar todo mundo que eu ver pela frente. Porque é um modo que eu já posso fazer. Então eu vou fazer o Mil Mãos e depois eu vou matar todo mundo que eu ver pela frente. Pra eu pegar o item que todo mundo tem. E aí eu vou focar em fazer o Shakujou. Que isso vai me deixar mais forte ainda. Tanto no do Hagoromo, quanto no do Obito. Cara, eu tô fazendo todo um plano. Esse guerra aqui, tipo, mano, todo um plano sendo feito. E pra fazer o Shakujou eu preciso de Gudodama. Pra fazer as Gudodama é essa graça aqui, tá? Em algum momento na série eu vou ter que ir pro Nether. Que eu vou precisar de Geste. Eu vou precisar de Lágrima de Geste. Eu vou precisar de muito Super Chakra. Eu vou ruxar em fazer o Mil Mãos. Vou tentar fazer o Shakujou, que vai me dar uma força 12. Que é uma força muito grande quando eu utilizo ele. E vou ruxar em fazer outras coisas pra me dar mais força ainda. Resumão. O dano que a gente vai ter de força vai ser graças ao Shakujou. Isso no final, já falando sobre daqui pra frente. O dano mais forte que a gente vai ter de mão vai ser no Shakujou. A força e o Regen, que eu tenho que ver depois como que eu vou fazer. Eu tenho que ver o modo que mais tem vida e mais tem Regen. Pra eu botar o Shakujou e combate com ele. Eu não sei se vai ser o Hina Sharingan ou se vai ser o Mil Mãos. Mas de algum modo, com certeza tem muita vida e tem muito Regen. Superando até o nosso... Ufa! Não lembrava disso. Oito portões é muito roubado também. Bom, então vamos lá pros planos. Isso aqui vai ser simples, né? Eu lembro que eu tinha colocado um baú escondido em algum lugar por aí. Pera aí que eu vou utilizar um pouco dos meus recursos, né? Posso fazer uma calça de Dima também? Nossa, nessa série aqui o PVP é ideal, mano. Eu tenho que ter um bagulho de Dima. Vou fazer uma picaretinha. Tá, meus recursos devem estar em algum lugar por aqui, mano. Se eu não me engano. Beleza, eu vou precisar disso aqui agora. Cara, essa espada de pilhagem tá quase indo de ralo. Acho que eu vou andar com uma sequência. Vai compensar tentar pegar uma bigorna. Cara, só espero que ninguém tenha visto isso. Porque, pô, eu fiz de uma maneira bem discreta, velho. Lembrar isso aqui também pra não parecer... Ah, não. Vou usar já, né? Mil mãos de madeira. Nossa, isso aqui é insano, velho. Eu acho que é isso, né? Não tem mais nada aqui que eu preciso de pegar? Não, acho que não. Parando pra pensar. Beleza, agora é hora de fazer minha graça aqui. Acho que aqui... Faz, é, faz Raiton. Já foi... São quantos tiros? São cinco, né, no total, sem contar o Yin e Yang. Doton, Katon, Futon. Falta Futon. Cara, qual é o craft do Futon, meu Deus? Ah, tá. Beleza. Pronto, fiz todos. Putz, espera aí. O cara tá do lado da minha base, velho. Meu Deus do céu. Vou atrapalhar ele pra fingir que isso nunca aconteceu. Ah, meu Deus. O cara tá do lado da minha base, mano. Cara, depois eu tenho que fazer mais uns negócios. Mas, bom, acho que o básico tá aqui já. Eu precisaria desses quatro estilos... Desses cinco estilos, no caso. E agora eu preciso do... Eu preciso de farmar mais, Mas eu preciso de ir pro Nether. Esse é o pão de mora, O grande problema do negócio aqui, velho. Como que eu vou fazer pra ir pro Nether? Tem poucos jeitos de fazer isso. Um deles é abrindo nockblock, Só que eu não tenho mais nenhuma. E o outro é literalmente no minerai Pegando obsidian. Caraca, eu tô ferrado. Eu acabei nem explorando a ravina Que eu tinha visto, velho. Caraca, eu preciso de achar Com certa emergência obsidian, mano. Eu preciso de achar com uma grande emergência Mesmo obsidian. Tipo, uma enorme emergência. É bom que agora qualquer mob que eu for bater, Eu mato no hit kill. Então não vai desgastar tanto minha espada. Ó o Zetsuí no GF. E bom, minha vida nem se fala também. Minha vida é alta pra caramba. Eu posso fazer... Eu posso fazer também um oitavo portão, Mas eu acho que vai compensar mais Eu ter o... Chacojô comigo, cara. Porque esse modo que eu tô aqui, Ele já é muito bom pra batalhar. Tipo, muito, muito bom mesmo, velho. Ah, aqui tem uma caverninha. Talvez eu consiga chegar num lugar Onde tem a obsidian, né? Eu tenho que achar uma ravina. Onde que eu tinha achado uma ravina, cara? Eu só preciso disso. Literalmente uma ravina. Eu só preciso de uma ravina. Agora eu vou tentar procurar por uma Ou procurar por um lugar fundo. Um lugar fundo Onde eu possa já cair, já e... Bom, pegar obsidian. Que eu preciso de muito ir pro Nether, mano. Cara, o problema do Mil Mãos É que ele buga todo... Eu não consigo ver quanto que eu tenho... Ah, consigo sim. É que eu não consigo ver muita coisa com o Mil Mãos. O Mil Mãos atrapalha muito pra PVP, velho. Bom, rapaziada. Eu acho que eu vou ficar farmando o Zets Enquanto eu procuro uma ravina. Porque meu objetivo principal aqui agora É achar uma ravina. Porque eu preciso muito disso. Eu preciso muito, 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 muito Mesmo de achar obsidian, velho. Ou de alguma troca que me dê vantagem de obsidian. O raio falou que tá vindo, beleza. Será que o raio tem, então, obsidian pra me vender? Cara, se eu achar os obsidian Eu consigo ir pro Nether, velho. Se eu for pro Nether Eu já consigo fazer o que eu quero. Nossa, se eu tiver esse bastão do Haguroma Eu vou ter um negócio muito forte pra usar. Opa! Tá. Quem deixou aqui foi um anjo, tá? Quem deixou isso aqui foi um anjo, mano. Ou um burro também. Tem essa chance, né? Pô, bigorna é um negócio muito Muito pesado, né? Pra você deixar por aí largado. Que, pô, é difícil de fazer uma bigorna, velho. Vamos lá restaurar a sua espadinha, hein, Mafu. Obrigado ao gênio que deixou a bigorna aqui. Já vou levar pra mim já Porque eu vou usar muito isso aqui. Opa! E aí, de boa? Que aberração é essa, meu Deus? Meu Deus, eu digo isso pra você, cara. Eu vi que você tava falando aí Falou tudo torto. Como assim, torto? Sei lá, eu não sei o que aconteceu com tua voz. Bom, isso aqui é o Mil Mãos, velho. Por que tá chamando de aberração? Não. É porque, tipo assim, é muito grande. E é feio. Feio é tu, velho? Deixa eu ativar o PVP pra você ver se isso aqui é feio. Oxi, oxi. Vem, né? Ué. Eu ganho o que, Clif? Tá zoando. Tu ganhou uma morte. Tu perde teu modo. Você acha que teu modo consegue matar o meu? Ah, então. Pois bem. Vou te dar o easter egg mesmo. Não consegue. Tá bom, cara. Eu tô vindo conversar aqui. O que tá precisando de fazer? Calma aí. Deixa eu só terminar de craftar uns negócios. Porque... Bom, eu preciso aqui de craftar algumas coisinhas, mano. Oi, né? Tem super chaca? Mano, pra trocar não, velho. Mas, enfim. Eu precisava de uma coisa, mano. Mas aí se você tiver, eu até faço a troca. Obsidia. Não tem, porque eu não peguei o Dark Block hoje. Hum, eu também não. Tem uma pessoa que pegou, eu acho. Tem? Quem? Talvez o Usky. Quer falar com ele, então? Falar? Falar? Ó, se você me ajudar a achar alguém que tenha uma obsidia, trazer essa pessoa e eu matar, eu te ajudo, porque eu vou te revelar o que tem no Nether que a gente pode conseguir ficar... Bom, você também pode conseguir ficar bem forte. Pode ser. Pode ser, bem. Não demorou? Eu acho que é uma troca justa. Eu e você vamos ficar forte. Beleza. Então, assim, então? Bom, só que você tem que atrair... Mano, eu não quero fazer troca, Terasa. Eu quero matar a pessoa e pegar o item dela. Tá bom. Então eu atraio ou mato? E pego. Não, se matar você não vai conseguir, irmão. Como é que você taça de mangue aqui, pai? Ou seja, deve ser Adam, Ine. Mano, mas o mangue aqui é muito fraco, Terasa. Dá um... Mano, eu vou te dar uma amostra. Dá um tapa em mim. Deu nada de dano. Toma um tapa. Meu Deus, eu ia causar uma barra. Então, eu falei pra você que o mangue aqui é fraco, né? Pô, eu jogo essa Adam aqui há milênios, velho. Eu sei... É, eu jogava, mas eu não lembrei. Ô, verdade, você é aquela típica pessoa que jogava Adam e provavelmente assistia os vídeos e comentava que ganharia de mim, né? Não, pior que não, mas eu só jogava, mas eu não lembro mesmo. É porque, tipo, eu sei que algumas pessoas estão participando da série e já me falaram isso, que eles eram esses tipos de pessoas. E eu falei, mano, vocês não têm noção, jogar é diferente de uma competição. Quando chega a competição, mano, eu tô com mil mãos, velho. Então, no primeiro episódio. Não, não sei... É, no primeiro eu já poderia estar. Eu só não fiz porque eu tava com... Sei lá, eu queria PVP, tá ligado? Eu já tinha os recursos pra fazer. Ah, entendi, entendi. Eu tinha o Super Chakra pra fazer. Eu poderia matar todo mundo. Meu Deus, né? Bom, então é isso aí, mano. Vamos... É, tenta isso aí pra mim, que eu te ajudo, tá ligado? Como você tá meio perdidinho, tá fazendo mangueco e tal, eu te ajudo. Pode falar, obrigado aí. Enquanto isso, eu vou procurando outra coisa. Bom, com o Teraz vindo atrás do Mangekyou, tipo, do Mangekyou não, do Obsidian, eu posso fazer outra coisa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a caçar biju, primeiro que todo mundo. E eu tenho espada com pilhagem, e a biju só spawna uma vez e não spawna mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou caçar as bijus já pra mim e com pilhagem e vou usar isso de moeda de troca futuramente ainda, porque eu já tô forte pra matar uma biju, tá ligado? O... A mil mãos tem papo de força 9. E claro que se eu achar um player também, eu vou matar, né? Não sou bobo nem nada. Se eu achar um... Mano, se eu achar qualquer player, eu vou... Mano, eu vou sentar a porrada no cara, véi. Ô, louco! E aí, Raio? Opa, e aí, né? Caraca, não vi a você, mano. O PVP ainda não tá on, né? Ô, vem cá. Não. Ah. Você é Obsidian, né? Que você pediu? Sim, Obsidian Obsidian. Eu tenho bastante aqui. Tá com você no Eevee? Tá. O que você quer por elas? Só pra mim saber. Ué, depende do que você tiver oferecido aí, mano. Não, eu quero saber o que tu quer, mano. Fala aí. Ah, sei lá. Deixa eu ver, gente. O quê? Chakra? Super Chakra, sabe? Super Chakra? Quanto você tem em mente pra essa troca, amigão? Ah, só é. Depende do que você... Informação também. Pode ser informação. Por que elas são úteis? Informação. Ah, você não sabe por que elas são úteis? Não. Mano, eu não esperava fazer uma troca pra mandar bem real pra você, tá? Porque eu tô atrás de matar a pessoa que tem Obsidian. Entendo, mano. Mas aí a gente vai fazer a Batalha do Vale do Fim aqui. Você acha que tanca? Você não tanca. Quer ver? Ainda não tá droppando item. Não, eu quero fazer a troca mesmo só. Não, mas agora eu quero ter essa batalha, pô. Quer ver? Eu acho que você não tanca. Vamos lá? Só pra gente saber? Aí você vai ver nível de força. Um, dois, três e... Vamos. Com a armadura. Com a armadura. Eu vou apertar ela. É complicado. Você teria que quebrar minha armadura inteira pra dar dano, mano. E eu vou mandar help seu. Mil mãos é roubado demais, cara. Ele é muito quebrado. Essa batalha aí não é uma batalha boa pra tu, não. Enfim. É... Cara. Assim. Tem um... Ô, merda. Tem um negócio no... É um... Tem um mob específico no... Eu não vou te falar o quê, mas eu vou te dar informação que aí você me lança as obsidians. Que é bom que eu já não dou informação pra outra pessoa porque eu tinha falado pra ele caçar alguém por mim, tá ligado? Pra pegar as obsidians. A gente pode ir pra lá juntos. Tem um mob específico no Nether que ele tem um drop muito bom pra você conseguir fazer gudodama. Ô, dropa mais duas só por questão de... Por tipo de... É. Tá bonitinho? É, não. É porque lá vem que eu erro, né? Eu tenho um dessas. Que é três, três, três... Não. Três, três, dois, dois, né? É dois embaixo... Dois, dois, três, três. Três, três, dois, assim. É. Três, três, dois, dois. Né? Quatro. É. Três, três, seis, dez. Tá, beleza. Enfim. É... Você tem um isqueira aí, não? Não, né? Voltei. Não, tem que formar gravel. Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho como fazer. Agora que eu fui ver, eu tenho gravel já. É, sei que é um portal. De terra, mas... Pronto, já fiz, já. Bom, demorou, mano. Só isso que eu tinha... Mano, é pior que essa informação que eu te dei, caso você não sabia, ela é bem útil, mano. Você não sabia disso? Não, não. Eu tô ligado pro modo da Damas, mas eu... Você não sabia como craftar? É. Então, tem um mapa específico lá que dá o... Dá o negócio que precisa pra craftar lá. Valeu, valeu. Bom, essa batalha do Vale do Fim aí, você não vai querer fazer nunca agora, né? Não, eu vou ter que fazer igual Madeira, vou lá fazer outras coisas. Imaginei. Eu também ia fazer outras coisas, mas por enquanto, pelo que eu pude observar, não teve nenhum anúncio de biju spawnando, então... Eu tô no nível de força de matar ela, só que eu não tenho nenhuma ainda, então... Tá meio complicado. Bom, vejo você depois, então. Falou, amigão. E boa sorte aí, que o PVP vai estar on dentro de alguns minutinhos. Beleza. Valeu. Se a gente se ver da próxima vez, vai ser como inimigo, viu? Ai, ai. Como eu queria achar uma biju, mas eu já consegui o que eu queria, véi. Eu queria muito isso aqui, cara. Agora eu só tenho que fazer num lugar seguro pra que ninguém use. Porque, pô, o Nether é muito útil, véi. Eu preciso de lágrimas de Ghast. Se eu for o primeiro a chegar lá, eu vou conseguir farmar tudo que tem por lá. Caraca, quantos Zetsu, mano. Caramba, quantos Zetsu, véi. Nossa senhora, que paraíso. Ô, peraí, verdade. Ravina e caverna spawn na Zetsu, por caramba, cara. Isso facilita muitas coisas. Eu queria caçar, véi, que eu queria arrancar o modo de todo mundo. E depois ir pro Nether, porque eu ainda não preciso. Eu acho que eu não tô numa situação que eu precise, tá ligado? De ir pro Nether agora. Eu posso caçar as pessoas pra pegar Chakra, porque eu vou precisar muito de Chakra. Não adianta nada eu ter... Eu ter, tipo, as lágrimas de Ghast, mas não ter Chakra pra craftar, tá ligado? Eu acho que compensa mais eu matar pessoas agora pra roubar a Chakra deles. Então vamos caçar, players. Ô, louco, o que é isso? O Terazo tá fazendo a limpa com um Mangekyo? Nossa senhora, Terazo. Caraca, o Terazo fez a limpa com um Mangekyo. Um Mangekyo, mano. Eu não boto fé nisso, véi. Caraca, eu não boto fé nisso, mano. O cara fez a limpa com um Mangekyozinho. Coitado, mano. Um Mangekyo... Mano, caraca, mas quem tomou uma limpa pra um cara de Mangekyo? Nossa, mas se eu matar o Terazo agora eu devo pegar tanto item. Tanto item, tanto item. Quem tá por aqui? Será que alguns deles spawnou pra cá? Nossa, nenhum, mano. Caraca, eu não consigo mandar Tel, véi. Eu queria poder mandar Tel pra esses caras, véi. Eu só queria saber onde, tá ligado? Onde eles morreram. Onde? Mano, o Terazo deve estar lotado de item, mano. Lotado de item. Lotado, lotado, lotado. Esse aí seria, tipo, muito GG, mano. Se ele for esperto, claro, né? Bom, eu precisaria muito de chakra. E eu tendo esses chakras vai me ajudar muito, véi. Nossa, como eu queria achar player agora. Meu Deus do céu. Como eu queria achar player agora, mano. Como que o Terazo achou player? Será que eles estavam tudo na... Sei lá, em alguma vila, algo do tipo, véi. Pô, pior que o Terazo tava muito fraco. Tipo, muito fraco mesmo. Muito fraco. Muito, muito. O Raio que pensou que tava forte, mano. Tava fraco pra caramba pra mim, véi. Eu já... Mano, mil mãos de... Mil mãos é surreal, cara. É... É... Tenebroso, tá ligado? Isso aqui tem que ser nerfado, véi. Ele é tenebroso pra fazer. Pra matar ele, eu acho que é só com o Shakujou com uma espada muito forte. Tipo, tenebroso não é, né? Porque você tem como matar. Não é tenebroso. Mas, tipo assim, pra matar ele tem que ser com o Shakujou com uma espada muito forte mesmo. Porque o Shakujou vai fazer você dar mais dano. E também ele tem um dano, acho que de uma espada de diamante ou nederito, algo assim. Então, pô, ele já é bem roubado, né? Bom, então eu vou continuar minha busca caçando player. Tô procurando player igual um louco. E peraí, parece que eu tenho uma dica de onde tem player aqui. Foi mal, irmão, mas eu quero muito seus itens. Eu sei que a gente tinha um combinado antes, mas eu quero muito seus itens agora. Porque eu sei que você tem alguma coisa muito boa. Mas... É isso. Ah, ô louco, não tinha nada? Só se tu tá usando o manco? Pô, que merda, mano. Sério? Sério? Só isso? Caraca! É, o Suzano Manco eu devolvo. Agora esse aqui eu não devolvo nem ferrando, mano. Caraca, o Suzano Manco eu devolvo. Ele nem tem coitado, mano. Ele nem conseguiu do... Tirar a PVP, coitado. Te devolvo. Eu não te devolvo o seu modo, mas os itens não. Olha, o Suzano do Sasuke, completinho, velho. Vou caçar mais. Vou deixar esse modo dele aqui comigo por enquanto. Eu só queria esses chakras dele. Quanto tinham? Tá, já quebro um galho já. Realmente. Caçar player... Caçar player tá compensando mais do que farmazetes, mano. Pra que farmazetes sendo que eu posso farmar em player? Eu tenho que achar onde estão os outros... Onde estão os topeirinhas, tá ligado? Que é o Ajax e os amigos dele que eu sei que eles estão fazendo time. Eu sei disso. Eles estão tentando evoluir juntos, mano. Caraca, eu me senti muito mal pelo Deirado. Por isso que eu vou devolver o item pra ele, mano. Porque, pô... A gente tava ali lado a lado e tal, mas... É que ele matou o Ajax e o amigo do Ajax, velho. Achei. E todos tinham itens, mano. Nossa. Eu avisei, Raio. Que a próxima vez a gente ia se encontrar em campo, né? Eu te avisei que a próxima vez que a gente ia se encontrar em campo ia ser como inimigo. Como eu falei, os mods eu devolvo. Eu não ligo pra modos, velho. Eu não vou usar o Suzano deles pra nada, tá ligado? O Suzano é muito inútil. É muito, muito. É tipo, muito inútil. É imoral de inútil, tá ligado? Eu não vou usar o Suzano pra nada. Só de sacanagem. Nossa, esses caras devem estar tudo correndo agora, vendo que eu matei o Ajax e o Leozinho numa base. Sabia, sabia. Timezinho. Mano, me diz onde que eu vou matar os dois. Eu só quero saber onde que eu vou matar os dois, mano. Eu só quero saber, literalmente, só quero saber onde. Só quero saber onde. Os itens do Raio eu vou devolver pro Raio, coitado. Esse... Ele tava copiando eu, pô. Ele sabia que o bagulho é roubado. Ele foi fazer. Eu que falei pra ele, né? Perto de lugar de flores. Nossa. Tem o cara de quem? Agricultor, pai? Eu tô jogando guerra, mano. Eu quero PVP, mano. Tem um cara de agricultor, mano? Procurar flor? Esses malditos que se escondem, véi. Como eu odeio isso, mano. Onde os caras foram parar? Do outro lado do mapa, mano. Pô, tem que ter uma regra, tá ligado? Tipo, só pode... Opa. Só pode ir 500, 500. Alterazão. Ele tá matando mob. Até agora também eu não achei o Uski. É outro cara que eu queria muito achar. Nossa, se eu pudesse ter falado com o Raio, eu ia mandar só um. Bum! E matar. Que ali foi num susto danado. Eu acho que o cara morreu. Bom, demorou. Vamos seguir procurando players. Caraca, o Ajax é um bunda mole, mano. Mandei pro cara. Ajax, tu não era bom? Cadê você? Ele mandou. Tô suave. Que medroso, mano. Que medroso. Eu tenho certeza que esses caras estão tentando fazer um modo muito absurdo. Só que, mano, eu já tô com a cabeça numa coisa mais absurda que qualquer modo que eles podem fazer. Nossa, o Raio foi morto com uma aranha, coitado. Eu tenho que dar o modinho dele, né, véi? Algum aliado consegue fornecer a ímplice de unete armadura ou não? Eu vou responder pra ele. Não tenho. Eu quero que ele venha contra mim, tá ligado? Eu tenho cinco DP, eu não tenho dúvida. Tem como eu sair fora. Uou! Peguei um. Karma. Legal. Vou pegar outro agora. Peguei outro, Suzano. Obrigado. Bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Como eu adoro pegar item de coitado. E aí, irmão? Pera aí, Raio. Eu vou matar o Ajax e te arranjo o modo. Demorou? Pelo. Ah, é o Usky? Ah, esse, eu mandei o Usky. Sério? É o portão? É. Eu troquei. É o primeiro portão. Era o portão. Eu acho que ele upou o portão. Ele upou, ele upou, ele upou. Tá upadinho. Só que ele viu que ele não tankou, pai. Eu troquei pelo item de clã dele. Que é o... Bom, o portão dele vai ser útil pra mim. Ele não tem mais Enderpeel. Eu tenho cinco ainda. Quer assistir a morte do Usky? Ih, já foi. Já dormiu, já. Deixa eu ver qual que era o portão. Cara, nem consegui ver. Ah, era o sétimo! Era o sétimo portão, cara! Nossa senhora, que maravilhinha! Que como que eu posso te ajudar, mano? Já que eu... Você fez uma coisa legal por mim e eu te matei e peguei uns modos seus. Como que eu posso fazer aqui? Pra te fortalecer. Aí você forçou um pouquinho a barra. Eu posso te dar outras coisas. Tem um bagulho aqui que é interessante pra você. Você fez a troca com o Usky, né? Uhum. Eu te dou de graça. Só porque você fez a boa comigo ali. Fechou? Eu sei que você vai copiar meu modo. Então toma. Vai lá, pode copiar. Copia só não... Copia só não faz igual, mano. Tá tranquilo. Você... Ah, aí... Vou te fortalecer... Ah, aí eu ia falar. Vou te fortalecer um pouco mais. Eu tenho uma espada aqui. Só que eu pensei que era de pilhagem. Mas isso aqui não é de pilhagem não. Ah, eu tenho uma espada lá. Você tem uma espada de pilhagem já? Não, de pilhagem não. Mas tem uma espada. É, então. É porque eu ia te fortalecer com uma de pilhagem. Só que eu não tenho. Ó, eu tenho uma aqui pra você. Toma. Pra você ficar também no zero. Como você foi muito amigo comigo. Eu vou te dar isso aí. Fechou? Tipo, pelo bem da competitividade, eu diria. Cara, você viu o Ajax em algum lugar, mano? É o cara que eu mais tô querendo matar. É o Ajax específico que eu não vi não, mano. Ele tá fazendo... Mano, ele tá se escondendo, cara. Ele é um covarde, velho. Mano, se você... Nossa, ele morreu pro Terazzo, que tá muito mais fraco do que nós dois. Terazzo não com o Suzano, mano. O Terazzo não com o Suzano, é. Não, o Suzano Saski, completo. Nossa, que noob. Ah, pensei que esse cara tava forte, mano. Nossa, esse cara aí que falava que, nossa, se participasse de uma guerra de PVP, ia ganhar de mim. Meu Deus do céu. É aquelas coisas, né, mano? Você só fala essas coisas até você tá jogando. Depois que começa a estar jogando, vê que é mais embaixo. Olha, é o seguinte, irmão. Já que você queria esse Mil Mãos aí, eu posso oferecer ele pra você. Com uma condição. Fala a verdade, o teu modo, que você falou, né? O modo sábio. Eu posso te oferecer ele com uma condição. Eu te devolvo ele, contando que você descubra pra mim a coordenada da base de cada um desses miseráveis que estão se escondendo no... Que estão se escondendo no... Sei lá, tipo, pra baixo da terra, uns negócios assim, tá ligado? Eu te dou... Mano, eu te dou o modo na paz. É que eu já te dei o bagulho pra você fazer o modo. Teoricamente você não precisa, mas você pode ter dois, né? Ah. Demorou? É porque, assim, é um guerra. Então, desculpa te matar e tal. Você é PVP, mano. Mas, pô... Não. Tá ligado? Manda assim, ó. Manda a corte da base que eu entrego, pô. É melhor. Aí, ó. Ai, ai. Vocês acham que eles são medrosos? Vocês não vão mandar, não. O legal é que eu posso... Sabe uma coisa que eu posso fazer graças ao modo que você deu pro uso que ele construiu? Hã? Oitavo portão. É, faltou um pra ele chegar no oitavo portão, né? Uhum. E eu peguei o sétimo dele e eu tenho o item pra fazer o oitavo. Dá pra ficar pior, né? Você já percebeu? Tudo que tá ruim dá pra piorar? É. Eu vou te dar uma dica, cara. Como nós é parceiro e você já me ajudou muito em Jujutsu, o oitavo portão é mais forte que o Mil Mãos, tá? Beleza? Bé. Mais alguma coisa, mano? Tem algo que eu posso te ajudar? Como você me ajudou muito em Jujutsu? Acho que não, mano. Por agora, não. A gente se vê no próximo vídeo. Tá, demorou. A gente se vê, então. Uma hora ou outra a gente vai ter que cruzar os caminhos de novo, né, Rayo? Essa é a verdade. Você já sabe o que eu preciso, você vai ter que ir lá também, porque eu já te falei pra que serve. Então, uma hora ou outra a gente vai ter que cruzar os caminhos, né? Então... Se seja como amigo ou inimigo, vem de uma conversa. Aí a gente vai ver, né? Aí a gente vai descobrir, pô. Se nós dois... Vamos fazer um combinado. Se nós dois tiver muito semelhante, vamos evitar de gastar recurso um com o outro. De ruxar. Eu peguei muita coisa boa, cara. Eu posso fazer já o oitavo portão. Meu Deus. Mas eu preciso de ruxar em outras coisas, mano. Deixa eu fazer um oitavo portão aqui, só porque eu quero. Esse portão dá fome, mas ao mesmo tempo que ele dá fome, ele dá uma speed absurda, uma força absurda e muita coisa absurda. Eu vou guardar ele dentro da minha querida Shooker Box, que é a Shooker do Mafu, né, mano? E vou esconder ele em algum lugar. Eu falei pros caras que devolveriam os modos deles, eles só tinham que me mandar a coordenada da base. Ninguém mandou. Ai, ai. Tá, eu vou esconder meu baú agora no meu lugarzinho lá, ou em algum outro lugar. Eu acho que eu vou deixar essa Shooker aqui escondida em outro lugar, mandar bem a true, tá? Porque, tipo, já tem... Mano, eu vou deixar aqui, aqui é o paraíso dos etsus, velho. Tá, eu tenho que deixar em coordenada redonda, que coordenada redonda eu não me esqueço. Aí pra não ter erro também, né, de alguém poder descobrir, vou fazer uma fornalha. Deixar tampado por enquanto. Eu vou fazer uma fornalha e cubro ali. 842, 200. Aquilo não é uma base nem ferrada. Deve ser algum lugar idiota que eles pegaram, mas eu vou dar uma olhada. Deixa só, antes, tampar tudo com uma fornalha. Bom, a Jax falou que tá indo no spawn me encontrar. Eu quero ver o que ele vai ter, mano. Antes eu quero tampar só isso aqui, velho. Só fica pronto logo. Vai, pedra, porque eu quero ir pro PVP, mano. Eu quero muito PVP. Ativar o meu irmão. Toda vez antes do PVP, tem que estar aquele reativo. Vamos ver o que a Jax tem pra mim no spawn. Cara, ele morreu pro Terasa, velho. Caraca, o Terasa matou o raio também, cara. Ah, louco, o que tá acontecendo? Pronto. Não sei quem é, mas tá morto. Tava paradinho, coitado. Deixa eu voltar lá pro spawn, porque, bom, a Jax me espera. Bom, a menos que ele tenha um modo muito absurdo. Meu irmão de madeira tá muito suave. Esse spawn tá bem ali na frente já, velho. Vamos ver o que esses caras tem. Independente do que eles estiverem, eu vou matar na mão. Só pra humilhar, velho. Era pra conversar. Ué, tava falando que ia me matar. Tá bom, mano. Pode brotar, velho. Tô esperando você pra conversa. É, olha a tropa que tá aqui, só calma. Oi, 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 tipo assim. Nossa, sério mesmo? Não, 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 não. Invite, invite. Não, não, conversa só, Terasa. Para de azaralhar. Ué, o Terasa tenta me matar? Calma, Terasa. Calma, Terasa. Ah, demorou então. Demorou, calma aí. Não, agora já, não, eu vou matar todo mundo. Agora eu tô pouco me enrichando, agora eu vou matar vocês tudo. Devolver moda, devolver. Devolver moda é o caramba, agora eu vou matar vocês tudo. Não, mas foi o Terasa, foi nem coisa minha, mano. Vocês me chamaram pra fazer uma trap, mano, é sério? Não, foi pra conversar, foi pra conversar, cara. Ah, cara. Terasa só batendo, é igual uma conversa. Sem nada. É, bom, não manteve vocês me atacarem, velho. Não, eu nem ataquei, nem encostei um dedo contra você. Ué, você não tava falando que queria me ver e tal? Você pensei que era uma ameaça aqui. Não, sim, pra conversar, não, tá louco. Tá, então vai, fala aí o que você quer conversar. E aí, Léo? Opa, pode colocar mais frente à frente. Mais um modo desse aqui, mano, ô louco, cara. Esse daqui é uma bosta, esse linda cobra, hein, velho? É uma merda mesmo. É horrível. É uma bosta, não percebi, mano. Deixa eu pegar minha espada nova aqui. Tá, fala aí, amigão, depois de tentar fazer uma trap, o que tu quer conversar comigo? Que trap? Que trap? Não, 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 cadê o Terasa? O Terasa, vem cá. Não queria fazer trap, Terasa? O quê? Fazer trap? É, esse menino tá remoto. Não, eu não queria fazer trap, não. Ué, tentaram me atacar por quê, então? Não, ele vai ter que tentar me atacar, mano. E outra coisa, você deu só palavra pelos seus inscritos que você não tava de armadura. Que coisa feia, Alisson. Mas eu não tô de armadura. Ô, que isso, trai... Ô, o cara que trai a confiança de 4 milhões de pessoas. O cara que trai a confiança de 4 milhões de pessoas numa área... Que isso, né? Todo tipo de estratégia é bem-vinda, mas primeiro, eu não tô de armadura. Qual você falou de armadura? Eu tô só com a bota e o... E a caixa. Tá de acordo. O que que você quer? Vai lá, fala aí, o que que você quer? O que que você quer comigo? Que você tá me enchendo o saco. Falou. Eu queria uma aliança... Eu queria uma aliança, Shinobi, pra derrotar o Madara. Vem. Ô, tá ouvindo isso? Ele vem pra cada modo, né? É. Acho que ele é meio doidinho, mano. Ô, mano, eu só quero umas itens de volta aí. Renan e Lucia. Ué, mas você é o cara que jogava, que assistia e que ia me matar e que ganhava, não? Eu nunca falei isso, não, mano. Ô, louco! Ô, 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 mano. Tá bom. Ah, era modo bucha. Era essa merda desse ceninho aqui. Eu posso dar pra ele essa bosta? Não ligou, não. Não, mano. Eu devolvo minha espada do Madara. Fiquei 10 anos minerando. Ah, gambai? Não, por favor, por favor. Eu faço o que você quiser. Eu faço o que você quiser, eu fiquei minerando o episódio todo, por favor. Eu diria que isso aqui é tipo uma recompensa, mano. Não, não, por favor, mano. Não, eu tô minerando o episódio todo, por favor, mano. Você pensou que ia me matar com isso aqui, né? Seja sincero, vai. Que eu te devolvo, se você for sincero. Se você for sincero, eu te devolvo. Sim. Você pensou, né? Eu pensei. Eu pensei. Eu não vou te devolver essa merda. Não, por favor, fui sincero. Não, você não. Você quer se devolver. O que? Quem tá me ameaçando? Não, Lazi, Lazi, não. Não, Lazi, mas desculpa, eu peguei desculpa. Eu lojei, eu lojei, eu lojei. Você quer deixar o que eu vou pior, irmão? Não, não, por favor, né? Eu fiquei barro de 50 minutos minerando, por favor, mano. Isso é muito fag de ferro. Não, não, não. Eu te devolvo sim. Oxi, o Lazi, tá onde? Ele tá onde? Ele tava de sétimo portão. Ô, Jack, sabe uma coisa que eu não mostrei, mano? Pra brincar? Oi. Ah, esquece. Portão da morte. É, exato. Imagina. Eu nem vim com o meu maldo mais forte? Tu já morreu? Então, mano. Eu faço o que você quiser. Eu só preciso dele pra me farmar. Você vai fazer o que eu quiser? Tudo o que você quiser. Demorou. Então vem cá de canto e você. Tá. Eu preciso dele pra farmar. Tá bom, vem de canto e você. Vem cá, vamos conversar. Mano, eu tô com fome, eu tô coitado. Fim sincero, eu tô me humilhando. Por favor, se eu quero ir me arrumar. Não dá comida, por favor. Eu tô com minha falta. Caraca, tu é muito chato, mano. Toma comida, velho. Obrigado. Mano, eu tô prestando bem atenção pra ver se você não tá fazendo mais uma safadagem pra tentar, né, mais uma safadeza pra tentar me ferrar. Mano, é o seguinte, eu devolvo o seu gambá e sim. Mas só que você vai ter que pegar uns itens por mim. Que itens? Depende. Eu preciso de... Doze lágrimas de ghast. Você traz hard, hein, mano. Já. Você sabe o que é? Porra. Sim. Você literalmente tá pedindo. Me devolve minha gumbaya pra mim ficar o mais forte. Não. Eu tô te pedindo só doze lágrimas de ghast. E aí? Porra, eu ia ter que ajudar o inimigo pra isso, cara? Ué? Voltar as televisões... Não, não é inimigo... Não, tá bom. Não, tá bom. Mas eu quero um adiantamento aqui, pelo menos, pelo amor de Deus. Eu preciso de uma gumbaya pra mim farmar um pouco. Não, não confio em você. Não, por favor, não. Eu te dei um modo. Não, 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 na moral. Deixa eu ter uma espada, toma aí. O modo eu tenho 30, eu peguei esse modo com pilhagem, mano. Tá bom. Eu peguei esse modo com pilhagem, por favor. Beleza, mano. Tenho uma espada pra você ir lá pro level. Eu tenho 30 desse modo aqui, se você quiser até te dropa de volta. Eu só quero uma gumbaya de volta. Eu não gosto desse modo, ele é muito ruim. Não faz nada. Não, beleza, claro. Consegue minha lágrima do ghast que eu te levou sua gumbaya. O que que você acha? Não, mano. Eu faço corre por você, na moral, Inês. Você tem minha palavra, mano. Não. Por favor, eu só preciso... Eu preciso matar um... Eu não quero falar que eu quero matar, mas eu preciso matar, mano. Eu sei que você precisa de matar. Eu também vou precisar de matar. Mas, por favor, só pra me fazer uma corre logo. Eu tenho uma cota só pra fazer isso. Por favor, Inês. Eu tô te parando. Por favor, por favor. Não, não, não adianta. Eu não vou sentir dor. Não, não. É uma guerra. Eu não vou sentir dor. Por favor, que dor. Eu não adianta. Você mesmo falou pra mim que você queria ganhar comigo há um tempo atrás. Não, que isso, mano. Até a gente tá na mesma guerra. Tá vendo que isso aí tá errado aí. Você mesmo falou isso pra mim. Não, falei isso. Eu sou da paz. Eu sou pacifista. Meu nome é Jax, caramba. Olha o Suzano ali, ó. Olha, eu posso te ajudar o Suzano e você vai lá pegar os negócios pra mim. O que 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 tu acha? Tá, mano. Eu tô com depressão. Ué, cara. Ué. Eu só preciso que você pegue pra mim os itenzinhos. Ah, que merda. Suzano sumiu. Eu só preciso que você pegue pra mim os itenzinhos. Eu tenho que ficar matando o Gash pulando aquele nerd morrendo de fogo. Tudo que é de ruim, mano. Vou matar o Raio. Você não vai matar o Raio? Não vai te matar? Não. Eu me matou. Cara, você é um coitado, meu mano. É cada uma papada que eu tenho que enfrentar, né? Tá doido. Agora vem com um modo sininho das coro que eu me matar. É cada uma que eu tenho que ver. Falta, achei que ia ser falta de respeito, né? Ele veio com um modo sininho uma gambarra pra eu matar, velho. Pô, falta de respeito que caramba. Esse cara não desencarece. O cara vai aparecer de quê? De biacugam pra enfrentar a gente. Só pode. Pera aí. Agora eu peguei uma série em gama, rapaz. Ó, Jax, quer saber, mano? Eu vou tacar na lava essa gambarra aqui. Não, não, não. Por favor, diminuze esse negócio. Por favor, não. Não era eu, não, tá? Ah, não era seu, não? Não, oi, né? O que eu amo? Ué? Você jogou na lava? Vou jogar agora. Por quê? Não, não, hein, né? Qual é? Você sabe que você é meu youtuber favorito. Eu assisto você desde que eu era criança. Vem cá. Por favor, comigo não. Eu tô indo. Vem nesse palco aqui, pô. Eu tô indo, eu tô indo. Pô, vamos esperar o amiguinho vir a pé ali, vai. Oi, né? Por favor, oi, né? Não, não, cadê meu compadre? Você não é muito jogar na lava. Não. Cara, eu acho melhor você não fazer isso. Não, 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 não. Não! Vamos lá, vamos ver se tá ali, mano. Era um mal de jota. Pera aí, ô, o teu amigo ainda tá me ameaçando, mano. É, quem é seu seu merda, morra? Eu não vou te devolver, mano. Merda, quer saber? Eu não vou te devolver merda em nenhuma de goodbye. Ao menos que você pegue os negócios que eu pedi. Não, por favor. Se você não pegar, eu vou devolver. Não, não, você vai jogar com o pôr na lava na minha frente, mano. Não, não, marca do seu otário. É louco. Não, não, desculpa, desculpa. E outra, e se você ficar me enchendo muito o saco, eu vou jogar na lava. Por enquanto... Não joga essa porra, então. Não, não, eu tô brincando, eu tô brincando. Eu tô brincando. Nem eu, nem eu sei, tô engarrado. É isso, caramba. Sou a Jax! Essa merda não serve de nada pra mim, a Jax. Não, não fica escada de medo. Não, é minha goodbye. É meu sentimento especial. Eu coloquei minha alma, meu coração, tudo nela. Tá bom, tá na lava. É que a gente já te jude, só pô. Tá na lava. Tem problema. Bom, já foi, né, fazer o quê?